Oi galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é domingo de dia das mães, tá bom? Então já vou aproveitar a entrada do vídeo pra desejar um feliz dia das mães, pra todas as mamães que me acompanham, pra todas as gravidinhas, pra todo mundo, né? Enfim, gente, hoje tá sendo um dia bem normal por aqui, inclusive eu tô colocando a casa no lugar, né? Porque hoje é domingo, nesse domingo, dia das mães, o Gabriel não trabalha, tá? Mas vai ter outros domingos que ele vai trabalhar, então eu tô aproveitando pra organizar tudo que tá bagunçado, né? Porque no dia de semana, como eu fico com as crianças, fica um pouco mais difícil. Mas é isso, tô muito feliz, muito radiante com o trabalho dele. Eu sinto que isso é o começo de muitas coisas boas que estão a acontecer pra gente. Então, gente, hoje eu vou arrumar o quarto, tá? Que a gente dorme, o meu e o das crianças, porque tá muito bagunçado, a gente trocou as coisas de lugar, porque a parede onde tava o berço e a cômoda do Oliver tava dando muito úmido, então tava dando muito mofo. Eu já até havia reclamado aqui no canal sobre isso, né? E aí a gente acabou de mudar de lugar, e como eu tava nessa corrida, e pegar documento, pegar o uniforme, todas essas coisas, acabou que eu não tive tempo de organizar lá. Então já tá uma semana, você tá no caos, gente. Vocês vão ver que esse vai ser um vídeo muito satisfatório, por sinal. E aí, agora que eu vou colocar as coisas no lugar e decidi gravar pra vocês, espero que vocês gostem, né? E é isso, gente. Bora lá pro vídeo. Filhas, vou mostrar pra vocês o quarto, como está, tá? O problema desse quarto foi o seguinte, essa parede aí que tá com mancha, essa daqui, ó, essa bonita, ela... o que que acontece, né? Ela é muito úmida, porque é a parede do banheiro, então ela tava dando mofo na cômoda, no berço, em tudo que tava encostado nessa bendita. Aí a gente colocou a cama perto dela, né? Seria o ideal, não, mas é o que temos pra hoje. A cômoda da Nymeria ficou no mesmo lugar, sempre que essa parede, ela não é úmida, então a dela não tá com mofo, graças a Deus. Olha aqui as peças do... Do berço do Oliver, pra vocês terem noção do que eu estou falando, meninas. E aqui, né, é a fusaca. Que é a fusaca, é aqui que acontece o negócio, é aqui que a gente vai chorar, é aqui que eu vou passar, acho que umas quatro horas arrumando, ó. A cômoda dele tá sem nada dentro, tá tudo aqui enfiado no berço dele, entendeu? E agora eu vou organizar, e vocês vão organizar comigo, filhas, porque, olha, tá uma loucura. É assim que ficou, ficou perto do banheiro, e aí, vocês gostaram? O que que vocês acharam? Foi o único jeito que deu pra gente arrumar por enquanto. Então, meninas, pra gente limpar esse quarto, eu vou usar esse Veja Desinfetante Power Ação. Limpeza Máxima, pra tecido, pisos e paredes, tá? Mata 99% das bactérias, vírus e fungos, né? Como o mofo é um fungo, vai matar. Se não matar, o vinagre ajuda. Sim, gente, essa dica aqui é de ouro. Olha, descobri sozinha, filhas, que vinagre é muito bom pra mofo, tá? É maravilhoso. E ficou, acho que, um mês sem dar mofo no berço do óleo, depois que passei vinagre. Só que aí, como a parede também, né, amiga? Não ajuda? Então, coitado do bichinho, aí voltou. Aí, eu vou usar esses dois aqui, pra higienizar os dois ali, entendeu? Vou passar até na parede, se a gente quer dizer que pode passar em parede, então vou passar na minha parede, né? Até porque essa parede aqui tá toda úmida, toda só mofo do caramba. E é isso, tá? Vou usar esses dois produtinhos aqui, ó. Pra capa, pra capa do vídeo. Tá bom? E é isso. Mata até a cor de vídeo, gente. Amei. Amei. Botar o produto aqui, né, amigas? Eu tirei o lacre. Quem nunca? A ASMR pra vocês. Tem que botar no borrifador, amiga. Acho que fica muito melhor. Se não tiver também, tá tudo ok. Ok. Acho que isso aqui dá pra limpar. Né? Tá vendo a grifésia, né, menina? Então, meninas. Primeiro, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar tudo quanto é coisa. É igual, menina. Tem muita coisa, meu Deus do céu. Das coisas daqui. Essa sacola... São roupas que a Nimeria ganhou da prima dela. Né? Ganhou roupa usada. Amo. Roupa usada, roupa nova. Ganhou um monte de coisa, gente. Aí eu vou limpar. Aí tá tudo na sacola. Pra vocês verem que eu não arrumei nada. Eu vou organizar agora aqui, ó. Comida pra toda só. Ó. Né? Vou organizar aqui por dentro. Agora é só limpar tudo. E aí eu vou dobrando e arrumando a roupa tudo aqui, né? Vocês vão vendo aí. Tá bom? Aqui eu comecei toda a arrumação, né, gente? Comecei a limpar a cômoda que estava toda só mofo. E eu passei o veja e onde tinha mofo eu passei o vinagre, tá? Que o vinagre mata aqui só. Aqui eu comecei a pescar todas as roupas e dobrar pecinha por pecinha. A gente não gosta de dobrar roupa. Vocês gostam? Aí eu tinha tirado, né? Todas as roupas. O colchão do berço tinha um monte de coisa embaixo que eu tava organizando nas gavetas. Só acho que nada quebrou. Logo depois eu fui limpar os pedaços de MDF e botar lá no berço dele, que é pra transformar o berço em cama. E ajeitar tudinho. E foi isso aí. Galera, olha como tá aqui. Mas eu vou ter que dar uma pausa, porque eu vou ter que dar a janta do Oliver. E aí, mas eu já organizei muita coisa, né? Tirei a bagunça dali e joguei na cama. Mas tá melhorando, tá, gente? Confia. Aí eu vou organizar agora. Na verdade eu vou dar a janta dele, depois eu vou organizar, guardar todas aquelas roupas ali. E vai tudo pro seu lugar. Entendeu? Gente, a Nath tá jantando. O Oliver já jantou, nem mostrei pra vocês. Mas ele já comeu, comeu toda a comidinha dele. Ai, ai. Né? Aí ele tá ali com o pai e a Nath tá aqui. Aí eu vou voltar ali pro pai. Olha como tá aqui, ó, gente. Olha só. Aí eu vou organizar agora aqui. Vou tirar as coisas da Nyméria dali. Vou tentar deixar aqui em cima da cama só as coisas dela, né? Entendeu? E organizando aqui aos poucos. Aqui, minha amiga, eu comecei a organizar as roupas da Nyméria, né? Como ela ganhou roupa da prima, tinha um monte de roupa em cima da cama. E eu tava tentando organizar tudo na cômoda. Depois de vencer as roupas dela, eu comecei a tirar tudo em cima da cama. Porque a gente tem esse costume de jogar tudo em cima da cama, né? Aí eu chamei pro Gabriel ele limpar a última gaveta da cômoda da Nike. Que tava só cocô descatida. Só que ela não subiu pra as outras gavetas. Graças a Deus, ficou na gaveta que tinha sapato. Essa hora ele tava limpando o mofo atrás da cômoda da Nyméria. Galera, terminei agora. Acho que ficou umas quatro horas arrumando esse quarto. Ou mais ou menos, não sei. Enfim. Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou, né? Assim, falta ainda uns reparos. Como limpar a parede que fica perto da cama. Só que o bici vai ficar pro Gabriel. Eu vou pedir pra ele limpar. Já tá tudo espanado. Só falta passar um pano na parede. E limpar o berço do Oliver pelos lados. Que tá com um pouco de mofo. Que eu não consegui limpar hoje. Entendeu? E varrei debaixo da cama. Só isso. Só que o resto já tá tudo... Então, gente. Olha só quem tá aqui na cama, gente. Olha o Vezera e o Gabriel. Então, gente. Aqui, ó. A cama. Troquei coxa de cama. Troquei fronha. Ventilador, né? Aí ali as coisas do Oliver. Já tá tudo organizadinha. Tá? O bercinho dele. Vou só pedir pro Gabriel botar o... O lençol pra não ficar caindo poeira, né? Em cima do berço. Gente, tanta roupa suja que eu tirei. Que tinha muita roupa suja no chão. Vou ter que lavar tudinho, ó. Já lavei um monte de roupa deles hoje. Eu vou lavar mais. Meu Deus do céu. Aí a cômoda da Neméria tá toda arrumada, tá? Só falta também ali em cima. Que eu só vou arrumar amanhã. Porque o Oliver já tá chorando. Neméria tem que dormir amanhã. Eu vou sair com essa criança. Então, assim, né, gente. Pelo amor de Deus. Vou mostrar pra vocês a quantidade de lixo que eu tirei. Olha só. Olha isso, gente. Olha a quantidade de lixo, gente. Que saiu desse quarto. Pelo amor de Deus. Aí deixa eu mostrar aqui pra vocês. Isso daqui é o pano do mofo, tá? Ó. Foi tudo de mofo que eu consegui tirar com vinagre, né? Aqui, gente. Essas duas sacolas são roupas. Mas, assim, eu ainda vou olhar. Porque logo pro final... E tudo quanto era roupa que eu via jogada, eu só jogava aqui dentro. Entendeu? Então, não sei se ainda tem roupa que a Nay vai usar aqui. Tem meias do Oliver que não vou doar nem vender. Que ainda vai usar. Assim, joguei algumas coisas, né? Que eu ainda vou usar. Ainda vou olhar isso aqui. Mas muitas coisas daqui eu vou levar no Crisperdi. Outras eu vou doar. Esses brinquedos aqui eu vou doar. Lá pra frente da Nay. Onde ela estuda, né? Vou tá doando pra lá. Aí, essa sacola aqui é roupinhas do Oliver, que é pra doação. Só pra doação. E ali é da Niméria, do Oliver, junto. Eu vou dar uma olhada, ver como é que vai ser. O que é que eu vou fazer. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Rapidinho. Aqui eu deixei as roupas mais novas da Niméria. Assim que eu arrumo, tá, gente? Aqui tem as roupas de ficar em casa, né? Que falta pra ela tudo ali. E camisa, gente. Dei um monte de camisa suja. Porque ela ganhou muita camisa da prima dela. Aí aqui é pijamas. Aí a gente vai fazer reposição de pijamas. Trocar os pijamas dela, que tá bem velhinho. E vamos comprar calças. Porque ela tá sem calça. Ela só tem três calças leg. Aí esse daqui são as roupinhas mais velhinhas que ela tem. Que eu levo pra creche. Eu mando pra creche, né? E aqui, gente. Ó. Tem jeans e umas calcinhas. Essa calcinha tá suja, meu Deus. Tem jeans e umas calcinhas. E ali naquela gaveta não tem nada. Tinha sapato, mas ela tava suja. A gente tirou. Eu também não quero abrir. A cômoda do Oliver não mudou muita coisa, tá? Aqui em cima ficou fraldas e as coisas de higiene. Como vocês sabem, né? Aqui em cima eu coloco essas coisas. Aqui embaixo, gente. Tá as roupinhas deles. Só como eu já expliquei pra vocês. O Oliver perdeu muita roupa. Então saiu muita roupa daqui, né? Vocês vão ver bem brocochão essas gavetas por enquanto até a gente comprar roupinha pra ele. Aqui tem sapatos. Ele ganhou muito sapato da vó dele. Olha só, gente. Com o detalhe de sapato que o menino tem, vai ter que andar calçada agora. Virou satopeia. E aqui, essas roupas ele ganhou, tá? De uma cliente da dona Il. Só que ela ainda não dá nele. Ainda fica tudo folgada. Então acho que lá quando ele fizer oito meses eu acho que já dá nele, né? Até que ele recuperar o pezinho dele. Ih, não quer fechar essa gaveta. Olha, Gabriel. A gaveta não quer fechar aqui. Aí aqui, gente. Eu coloquei coelho, toalha, fraldinha. Como ficava, né? Beleza? E aqui, ó. Tem as roupas que ainda não dá realmente. Vai demorar muito pra dar nele. Aquelas ali eu acho que o mês que vem já dá nele. Mas tem umas que ele ganhou da tia do Arlen. Esses sapatos. Eu acho que ainda vai demorar bastante. Olha, ele ganhou uma sacola de sapato, né? Mas só que foi de um garotinho de dois anos, entendeu? Então é muito grande ainda, ó. Fica muito grande no pé dele. Dá dois pés do Oliver aqui dentro. Entendeu? Então não vai demorar um pouquinho pra ele usar. E ali embaixo eu deixei cobertor. Esse negócio do berço. Tem essa aí da maternidade dele que eu não vou vender. Não vou dar pra ninguém. Vou guardar. Tá lá atrás. Entendeu? Aí tá tudo aqui. É isso. Eu tô só o pó da graviola, gente. Pelo amor de Deus. Eu vim finalizar o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Nesse vídeo aí de organização, organizando esse quarto. Tá tudo uma loucura. No próximo vlog, que vai ser amanhã. Que amanhã eu vou sair com o Oliver. A primeira vez que eu saio sozinha com ele, né, Gabriel? Primeira vez, né? Sozinha assim de... Eu acho que eu... Não, mas eu acho que eu nunca saio assim com ele de Uber sozinha. Vai ser a primeira vez. Pois é, mas... Não, mas pro lugar é longe. Enfim. Não, eu não vou fazer uma consulta. Eu vou marcar uma consulta amanhã. Porque como eles ficaram doentes, gente. Acabou que ele não foi na consulta dele de rotina com a pediatra. Então, a gente vai remarcar pra essa semana agora. Aí eu vou lá com ele. Só que a Nay não vai comigo. Ela vai estar pra escolinha dela. Ela já vai retornar, que ela já tá bem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, um cheiro. Até o próximo vídeo. Tchau, amo vocês.